Olá, meu povo! Meu nome é Fabiana Moraes, mais uma vez aqui para falar sobre o Big Brother Brasil, mais um capítulo que aconteceu nessa última festa, uma situação que nos deixou tão constrangido com um participante que ninguém imaginava, Pyong Lee, um participante que até poderia dizer que um colega de trabalho, trabalha com essa questão de hipnose, sua terapeuta holística, e deixou todo mundo surpreso com esse comportamento, que ninguém, ninguém esperava. Então eu acordei, fui dar uma olhada nas notícias, e aí vi várias pessoas falando sobre a situação que tinha acontecido na festa, fui ver os vídeos, e realmente tinha acontecido, e nós vamos falar sobre esse assunto agora, que é um assunto sério, é um assunto importante de ser discutido com maturidade, que infelizmente essa situação, ela é um reflexo do que acontece aqui fora, em várias festinhas, situações até comuns, que ninguém imagina que seu melhor amigo pode ser uma pessoa que está passando dos limites, essa é uma outra situação que, de alguma forma, o que aconteceu ali, que nos sirva de alertas aqui fora, porque às vezes uma pessoa que a gente gosta muito, o nosso melhor amigo, que a gente nunca imaginaria que poderia, de alguma forma, passar do ponto, pode passar do ponto, e a gente tem que aprender a se defender, e muitas vezes a gente paralisa naquele momento, é uma atitude comportamental normal, é uma situação que paralisa realmente a pessoa, porque ela não imagina que aquilo vai acontecer. Então, essa situação pode nos servir como uma boa referência, para que a gente possa analisar as situações que acontecem aqui fora, com muita frequência, mais do que eu gostaria, acontece muito, já peguei várias pessoas, assim, que em atendimento vieram com vários problemas emocionais lá da adolescência, ou adolescentes mesmo, com situação de bastante desconforto, que passaram por situações constrangedoras numa festa, onde foram forçadas a beijar alguém que não queriam beijar, e muitas vezes, algo que acontece dentro dessas situações, é que a pessoa não consegue culpar a outra, porque vai justificar que estava bêbada, vai justificar que seu amigo é tímido, que ele não sabia muito bem o que estava fazendo, mas que ele é legal, e o que é mais interessante é que a pessoa parece que naquele momento não se importa tanto com ela, não cuida tanto das suas emoções, da dor que aquela situação pode ser gerada, ela tem tanta pena daquele amigo, ela tem uma relação de afinidade, de afeto, que é difícil para ela também pensar que ele estaria fazendo aquilo por alguma maldade, às vezes a pessoa pode até não ter uma maldade, mas ela não consegue se priorizar, a pessoa que sofreu aquele assédio, aquele abuso, porque realmente ela não acredita, como eu disse, que aquela pessoa seria capaz, e tem um outro ponto, que eu também já falei até no outro vídeo, que é a questão que nós temos dificuldade de desconstruir uma imagem já feita, pode ser de uma pessoa, de uma situação, de questões religiosas, ou de questões até familiares, crenças que a gente tem da família, se a gente ouve algo da família, que aquilo é verdade, é muito difícil a gente conseguir se desconstruir, porque parece que a gente está agindo errado, a gente sente vergonha, a gente sente medo, é muito estranho, mas entra vários conflitos, então numa situação dessa também, é um grande amigo, a pessoa ainda gosta daquela pessoa, a recém aconteceu o conflito, uma situação estranha, ela tem dificuldade de entender, de assimilar tudo aquilo que está acontecendo, então muitas vezes ela pode simplesmente entrar num processo de negação, que é um processo de autodefesa, eu de alguma forma vou distorcendo os acontecimentos, vou justificando na minha cabeça, porque eu não consigo acreditar, não consigo lidar com aquela situação, que o meu melhor amigo faria isso, então isso acontece muito, eu tive uma professora numa cadeira de personalidades, de estudo de comportamento humano, que ela trabalhou muito tempo na área criminalista, e algo que ela disse que era bem interessante para nós, é que uma pessoa criminosa, uma pessoa que passa dos limites, da ética, ela não tem cara, porque entrou nesse processo de discussão quando uma colega falou que ficou muito surpreendida de ter visto um cara que já tinha passado por vários processos bem complicados, até de violência, de assédio, ele era um cara super bonito, ela estava comentando, educado, então ela não conseguia identificar tudo aquilo que ela tinha lido na ficha dele, e aí a professora falou isso para ela, mas tu acha que esse tipo de pessoa tem cara, ou que ela vai demonstrar esse comportamento? Não, muitas vezes ela é bastante sociável, ela é manipuladora, então fica difícil de a gente saber exatamente quem as pessoas são, então isso é bastante interessante de a gente pensar, muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não está gostando, e por uma questão de constrangimento, até de constrangimento alheio, você está vendo que a pessoa está fazendo uma coisa muito feia, mas que você está junto daquela situação, você sente vergonha, é um misto de pena da pessoa, e não consegue reagir mesmo estando desconfortável, tenta de alguma forma muito discreta sair da situação, e quando a gente começa a analisar isso, que às vezes movimentos simples, mas rápidos e diretos, podem fazer com que você saia da situação de boa, sem entrar num processo assim, onde até ambos fiquem num processo desagradável, eu me recordo que quando eu era bem jovem, eu passei por uma situação que depois eu me questionei, por que que eu não levantei, por que que eu não fiz nenhum movimento, pode parecer nada demais, mas foi uma situação que eu não gostei, e eu poderia ter feito algo, que era uma situação assim, eu tinha pegado um ônibus, sentou um homem do meu lado, estava com garrafas até, tinha bebido aparentemente, e ele começou a me apertar, e era uma sensação constrangedora, eu estava ali sentada, tinha bastante espaço no banco, e ele estava me apertando, estava com meio que com uma cara assim, que como se fosse um risinho, algo que para mim não estava legal, e eu poderia simplesmente ter levantado, porque tinha outros lugares, ter pedido licença e ter saído dali, mas eu me senti, eu me lembro, a sensação era de acuada, constrangida, e com aquela dúvida, será que ele está fazendo isso, será que eu não vou constrangê-lo, sabe, como eu digo a preocupação com a pessoa, tipo, não querer parecer mal educada, talvez ele não está fazendo por mal, e aí eu não fiz, e eu pensei, não, eu devia ter feito, ele ainda teve a cara de pau, depois de ter me pedido assim, para cumprimentar ele, então são situações assim, que parecem tão banais, ah, mas nada a ver, ele não fez outra coisa contigo, mas eu não me senti bem, então eu teria que ter levantado, por mim, não por uma questão, por outra, porque as pessoas vão falar, a gente tem que pensar em si, se não está legal para você, sendo que for, sabe, a pessoa está sendo super legal, ah, está se declarando ali, de uma forma romântica, mas você não ama ela, aquilo está insuportável, não precisa ser grosseiro, mas precisa de alguma forma, se posicionar, até para aquela pessoa, de alguma forma, ah, entender, né, captar aquilo que você está falando, porque não é todas as pessoas, que têm empatia, que conseguem realmente, se colocar no lugar do outro, a maioria das pessoas, são egoicas, no sentido de, de estar só dentro de si, e, só, ah, acreditar no seu próprio sentimento, então, às vezes, nem está olhando muito os homens, para a menina, não está vendo que ela está com uma cara, assim, de que não, não estou afim, e ele continua ali insistindo, isso é muito complicado, então, a gente, como humanos, que está buscando esse processo de evolução, a gente precisa se humanizar mesmo, ser um pouquinho mais, uma raça mais evoluída, e prestar atenção nos nossos comportamentos, porque, muitas vezes, a gente exagera, muitas vezes, a gente passa dos limites, né, e vendo essa situação, toda, né, ele, como uma pessoa que trabalha com hipnose, ou trabalha com regressão, eu, quando eu vi ele, achei um participante bastante interessante, que poderia trazer essa temática, ele também fala sobre a questão, de, de fazer tratamento humano, nas outras pessoas, para vencer a depressão, vamos ver o que vai acontecer, se isso vai se repetir, né, se foi uma situação, totalmente infeliz, ali, eu vi que já existiam alguns boatos dele aqui fora, mas, como são boatos, ainda não saiu nada, não vou entrar nessas questões, porque eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente passa, e eu acho que o mais interessante nessa situação, é a gente se aprofundar em situações que podem acontecer conosco, no nosso dia a dia, e que a gente pode mudar, se a gente tiver mais alerta a tudo isso, se a gente for um pouquinho mais, realmente, conectadas com as nossas emoções, se a gente se amar um pouquinho mais, e, e não é se respeitar, muita gente diz, ah, então a mulher não se respeita, não, como eu digo, é uma situação de que muitas mulheres, eu que estudo isso há muito tempo, elas paralisam, e pode ver que a maioria delas, nem se deu conta, ou só disseram, ah, tudo bem, e como eu digo, esse tudo bem, pode ter consequências muito graves depois, se você não se sentiu bem, você tem que dizer, pode até perdoar, ok, você se excedeu, mas eu não gostei, isso não se repita, tem que falar um pouquinho mais sério, não tratar essa pessoa como uma criança, isso acontece muitas vezes, de não dar bola, de esquecer, é fácil voltar a ficar tudo normal, então a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nisso, eu me preocupo, como eu falei, muito com os adolescentes, eu vejo isso acontecer muito em festa, tem toda aquela energia de grupo também, que acaba tendo uma questão comportamental, onde as pessoas ali, acabam cedendo muitas vezes a pressão de grupo, e eu acho isso bastante perigoso, e como eu falei, isso pode gerar grandes traumas, então está na hora de a gente prestar atenção, está na hora de a gente aprender a cuidar de si, e coisas que talvez a gente nunca foi ensinado, como eu falei, às vezes a gente é ensinado a ser um pouco educado, ou às vezes a gente é legal, no sentido de, eu sou de me colocar muito no lugar do outro, mas eu aprendi com o tempo, isso é difícil, a se colocar no lugar do outro com equilíbrio, eu respeito, eu tento entender por que a pessoa fez aquilo, mas eu também respeito todo o meu ser, no sentido de não deixar que aquilo ultrapasse todos os limites, porque se eu estou sendo legal só para o outro, e não estou sendo legal para mim, eu estou entrando numa contradição também, eu não estou sendo legal com uma pessoa muito importante, que sou eu mesma, e isso vai me gerar grandes problemas depois, e às vezes a gente não percebe, sabe, a gente se distancia de si mesmo, então é importante fazer esse reflexo, porque tudo isso que eu falei de alguma forma aqui, são espelhos, a questão da bebida, muitas pessoas tentaram de alguma forma justificar, que ele poderia ter tido essa atitude, porque bebeu, ok, a bebida realmente, ela altera algumas questões, mas a bebida também vai aflorar muitas coisas, que a pessoa possui, que ela guarda ali, e que são alguns lados mais sombrios, que ela não vai ter autocontrole, e que na hora de beber vão aparecer, só que a gente também tem que ter cuidado nisso, como eu digo, não tratar um adulto como uma criança, porque até passar dos limites no sentido da bebida, que nem se uma pessoa dirigia alcoolisada, então ela estava bêbada, então tudo bem, não, as coisas precisam ter limites, as pessoas precisam ter responsabilidades, infelizmente isso às vezes só acontece, quando essas pessoas recebem algum tipo de resposta, Outro ponto importante, eu acho que também não é crucificar a pessoa em si, eu vi muitas pessoas envolvendo a esposa dele aqui fora, que está grávida, a gente está quase ganhando o bebê, e isso gera várias questões hormonais, ela deve estar com os nervos na flor da pele, então vamos ser responsáveis, aquela história, a gente está discutindo uma coisa muito importante, eu estou bastante feliz vendo as pessoas falarem sobre esse tema, de uma forma inteligente, de uma forma responsável, pela primeira vez, eu acho que depois de um bom tempo no reality, a gente já ouvindo outros reality shows que teve essa questão, a gente não via as pessoas se manifestarem como estão se manifestando essa vez, com uma questão de terem se sentido desconfortável, e estão falando sobre isso, estão falando sobre o seu desconforto, então isso me mostra uma evolução, e mostra que as pessoas estão tendo um pouquinho mais de empatia com aquela situação ali de conflito, elas não estão achando mais normal alguém se alterar com uma outra pessoa, elas estão um pouco mais atentas, isso é um bom sinal, mas ainda tem pessoas que, dentro de uma situação, que é uma situação onde a gente está tentando discutir uma coisa séria, extrapolam, vão lá, falam com a pessoa que nem está dentro do jogo, deixa ela mais tensa, mais nervosa, como eu falei, vamos ver a situação como vai ocorrer agora, e como eu digo, a gente tem que ser mais racional, mais prudente, e o julgamento é através daquela própria ação, então uma das formas de ter uma resposta, às vezes é através de um paredão, a pessoa pode melhorar, claro que sim, eu acredito no ser humano, eu trabalho com isso, e a forma de melhorar é dar oportunidade a essa pessoa, mas claro que ela tem que ter o aprendizado, ela tem que se dar conta, ela tem que mudar, ela tem que parar, vamos ver o que vai acontecer agora, no decorrer desses dias, mas vamos pensar sobre isso, e eu proponho você analisar agora o seu comportamento, cuidar de você mesmo, prestar atenção em si, fazer as coisas que você realmente deseja fazer, agir de acordo com as suas emoções, não se deixar levar por uma pressão, que eu sei que é difícil, mas começar a ouvir mais o seu próprio ser, e ver se você está sendo de alguma forma, às vezes, coagido, e às vezes a culpa também é sua, dependendo da situação, estou falando de situações mais gerais, onde às vezes a gente coloca uma pessoa num patamar superior, tipo uma pessoa que a gente acredita ser muito inteligente, que às vezes nem está fazendo um processo abusivo desse tipo, mas está de alguma forma vivendo por nós, porque tem uma visão, e a gente tem medo de se responsabilizar, e acaba ouvindo aquele outro, mas esse é um outro tema, dentro de um outro conceito mais complexo, de quando a gente vai não assumindo as nossas responsabilidades na vida, por medo de erro, por medo de fracasso, por sempre achar que o outro é melhor do que eu, que tem mais consciência, mais experiência, mais maturidade, e às vezes não, às vezes a gente entra num grande perigo, porque na verdade, quem tem que ter o controle da própria vida somos nós, mas como eu falei, isso é um outro assunto, e a gente vai entrar em outras questões, aí não é a questão desse tipo de abuso, a gente pode entrar em questões parentais, enfim, relacionamentos familiares, que não é com uma intenção de coagir, mas é uma questão às vezes de, de uma super proteção, que também pode trazer para a pessoa, dificuldade de se expressar, e de ser ela mesma, mas isso a gente fala em outros vídeos, estou achando esses temas interessantes de abordar aqui, estou me sentindo muito confortável em falar com você sobre esse assunto, que é um assunto que há muito tempo, de alguma forma, eu tento conversar com as pessoas, tento discutir, às vezes tento alertar, porque vejo pessoas sem nenhuma consciência sobre esse tipo de coisa, como se isso não acontecesse, porque como eu falei, são situações às vezes muito sutis, então vamos conversar sobre isso mais vezes, deixa aqui seu comentário, muito importante para mim, para que a gente possa ter um bate-papo assim, mais direto, então eu gostaria muito de te ouvir, um beijo grande a todos vocês, que ficaram até esse tempo aqui, e vamos conversando, vamos ver o que vai acontecer, talvez venha mais assuntos, que possam ser relevantes para a pauta aqui no canal, Um beijão e até breve!